oi meninas e meninos tudo bem com vocês olha que eu na missão babá da gatinha a gatinha já está comendo né gatinha sendo muito bem cuidado porque só quem cuida bem dessa cachorra sou eu que nem a mãe dela cuida gente não sei fazer arroz juro pra vocês 27 anos nas costas não sei fazer um arroz tentei né se vai dar certo não sei porque o arroz está só corda do rio tietê via tutorial no youtube gente que vergonha tutorial no youtube porque você me deixou aqui ó está quente só deixou aqui o brócolis e almôndegas a gente vai comer só brócolis e almôndegas não dá né tem que ter um arroz em que a gente é brasileiro cortei aqui o alinho fiz puta que pariu esqueci o sal meu deus é que dá pra colocar agora agora acho que não dá mais né eu acho que dá pra colocar um salzinho agora será rosa gente esqueci total do sal meu deus e ai ai deu merda que o sal ficou em cima do arroz agora deixa o sal ali ficou em cima do arroz puta que pariu não sei fazer porra nenhuma isso já me apossei trouxe minha malinha e eu vou dormir nessa cama mona domina saca mona sozinho a sozinho não que tem a gata né mas é quase foi sozinho é o tamanho da cama apesar que a gata fica esse espaço todo e eu durmo aqui esse é meu canto bom dia né gatinha já acordamos um cafézinho fresquinho de fazenda quem lembra gente isso aí era uma coisa que eu morava na casa de suami eu falava muito toda história fazer todo dia fazendo café todo dia vamos café fresquinho de fazenda da uma nostalgia da do tempo de pandemia a gente morava junto sabe era bem legal a gente fazer muitas coisas sabe a gente acabei de limpar aqui a área porque que acontece um erro meu a tvm sempre deixa esse tapete aqui né esse grandão e eu esqueci eu vi que não tava grandão eu vi que tava o pequenininho olha tudo molhado eu vi que tava pequenininho só que sabe quando você fica no automático a é o grandão esse dura mais de um dia né e aí eu esqueci eu tava vendo que a gata não tava cagando nossa gata não tá cagando aí eu mandei mensagem para a sua amiga gata não tá cagando ela fosse ou ela comeu ou ela não cagou ainda assim eu acho que ela não comeu porque não tem é sujeira de bosta ela vai cagar aí eu dei comida ontem à noite fui pra tabacaria pra são paulo vim de comida e fui pra tabacaria ela falou assim agora ela vai cagar cheguei não tava cagado porque não tava cagado porque tava tudo mijado que eu esqueci de trocar o tapete ontem da menina coitada eu vi que a varanda tava toda mijada e aí quando eu fui ver hoje de manhã ela levantou e cagou na varanda e a gata não caga fora do tapete eu falei nossa gata cagou fora do tapete fui ver tava tudo mijado claro que ela não vai cagar porque a gata ela 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 limpa ela não caga nem fica na onde está sujo mas ela sujou tudo o resto da varanda aí agora eu lavei a varanda né taquei um desinfetante que essa varanda tava só pela misericórdia mas também que é pequenininha e graças a deus agora tem rodo nessa casa porque antes eu vou contar pra vocês não tinha rodo na casa que era enorme nesse apartamento tem um rodo naquela casa de 65 mil metros quadrados não tinha uma porra de um rodo a gente não sei como que limpava as coisas como chugava as coisas que não tinha uma porra de um rodo aí agora tem um rodo aqui aí rapidinho aquela varanda ela foi em cinco minutos limpei e cheguei desinfetante comeu fia você comeu agora ai que delícia né ai que gostoso eu vou pro inglês daqui a pouco tem inglês aí depois eu volto gente ver se isso tá nascendo eu vou ter que arrancar eu não queria arrancar olha já to biscoitando que eu emagreci vocês nunca me veram com esse corpo até porque eu nunca emagreci tanto e aí agora eu tô indo pra oásis meu carro rodofiou hoje na rodovia gente que susto meu deus do céu nunca passei por isso na minha vida e aí te chamar seguro caralho a 4 mas deu tudo certo o carro não aconteceu nada peitinho gente cheguei aqui na oásis estou aqui filmando meu belo rodo e aí já tem uma galerinha aí já são 8 40 daqui é um fabinho que monta os roches dá oi esse ali é o caio fica no carvão dá um oi aí eu não sei se eu já gravei a oásis pra vocês na forma nova porque eu lembro que a deciami tinha vindo aqui e ela na forma antiga não assim ficou a nova oásis cheguei né gata não você dá de brinquedo pra mim ai dá de brinquedo tava sozinha minha filha são 4 da manhã pois é essa é a vida de um trabalhador de casas noturnas coxa 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 amanhã da jay 여�ados do dia amanhã amanhã vai dar cinco horas, tá dès cinco horas ai cinco horas, cinco horas com horas, meu deus, ai e 5 horas que vai dar uma coada, filha aí ela com brinquedo humm, dá esse brinquedo pra mim, dá esse brinquedo, vai por casa Você tem que vir 4 horas da manhã com energia pra cuidar dessa cachorra, viu? Porque não é fácil, não. Antes de vir, teve uma festinha de um amigo meu. Ai, mas eu tô sem bebê, né? Porque eu tô fazendo quaresma. Todo ano eu faço. Todo ano eu de alguma coisa. Teve ano que foi de refrigerante, ano de carne, já teve... Já é o segundo ano que eu faço de bebida. Sem bebê não é a mesma coisa. Pra mim, não é a mesma coisa. Tem gente que se diverte horrores sem bebê. Eu não me divirto horrores. Porém, eu já me diverti. Porque tinha comida... Eu fui lá, fiquei na cozinha, acho que... De 40 minutos que eu fiquei no rolê, 35 minutos eu fui na cozinha. Comendo todos os lanchinhos possíveis. Tomando todos os refrigerantes possíveis. Ai, ia chegar, ia ter que fazer alguma coisa pra eu comer. Eu já tava imaginando, na hora que eu saí, falei assim, nossa, eu vou voltar a fazer um ovo. Mas ainda bem que teve essa festinha com o lanchinho. Ai, eu comi. O problema de você não beber, você chega no rolê, todo mundo... Às vezes você perde um pouco a paciência. Porque as pessoas estão tão loucas, tão loucas, que ela... Um puxa daqui, outro puxa dali, começa a dançar e faz umas caras de bocas. E você tá assim, gente, o que tá acontecendo? Mas a gente é assim, bêbado. Nossa, gata, você peidou. Meu pai eterno. Ai, gata, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Podre. Quem que morreu aí dentro? Isso aqui tá muito longe do sofá. O que você andou fazendo aqui nessa casa enquanto eu não estava? Posso saber? Porque isso aqui tá mexido. Se não foi você, quem que foi? O negócio tá quase encostando lá na parede. Amanhã nós vamos acordar 5 horas, né, gata? 5 ou 6? Ai, tá bom, a gente acorda 5. Bom dia. Hoje, gata, se eu tô... Eu tô lavando essa varanda. Esse tapete da gata é pequenininho demais. Não sei se eu tava acostumado com o outro que tá pendurado ali, que é grandão. Tá passando uma metadezinha ali, ó. Ele é grandão, mas agora eu tô achando esse da gata tão pequenininho. Que eu acho que ela tá dando conta, sabe? Eu não dei comida pra gata ainda, porque a varanda tava muito suja. Aí eu falei, gata, espera um pouquinho, entendeu? Que aí eu vou limpar a varanda pra você comer no limpinho. Porque senão aí pisa no xixi, pisa lá dentro, dorme na cama, sobe no sofá. Ai, sabe? Eu amo a gata, mas sem porquice. Então, é assim. Vamos deixar limpinho. Joguei um desinfetante, sabe? Joguei um desinfetante. Cheirosinho. Aí ela pode vir aqui, que aí ela vai vir comer, beber água. Ela vai fazer as coisas que ela tem pra fazer. Mas vai ter que esperar um pouquinho, tá? Só observando... Não, gata, espera um pouco. Pô, espera, gata. Vai pra lá. Vai pra dentro, gata. Aí, ó, pisa no molhado, que eu tô molhando. Ô, cachorra também, viu? Eu vou te falar, viu? Mais pelo que cabelo que eu tenho na cabeça. Olha isso aqui, gente. Isso que eu nem terminei ainda, viu? Nossa senhora, é muito pelo. Meu Deus do céu, não dá pra conviver num lugar assim, não. Deus me livre, gata. Você nem parece que tem tanto pelo assim, parece que tem mais pelo ali do que você. Vamos fazer uma crepioquinha. Vou pra tabacaria agora. Fiz uma crepioquinha. Uma folha, eu almocei arroz e atum. Atum? É atum. E agora eu usei um pouco do atum que eu tinha feito. Gente, chegando mais um dia. Eu já me sinto com saudade da gata, sabia? Trabalhar e voltar na expectativa de ver a gata. Eu já me sinto muito importante nesse condomínio. Já me sinto o próprio dono. Que eu já chego, os porteiros já me olham, só abro o portão. A gata tem um cuidador, né? Um cuidador assim, né? Que sai pra passear com ela, né? Não é cuidador, cuidador sou eu. Mas tem um cara que sai pra passear com ela, né? Ele já é meu amigo, já. Eu tava entrando no carro agora. Quem é o Danilo, né? Deixa eu explicar pra vocês primeiramente. Quem é o Danilo? Danilo, ele é um cara aqui do condomínio. Que ele, tipo, faz tudo assim, sabe? E aí a Yetsuya me falou pra ele assim, ó. Tem um cara que ele sai pra passear com... E é só chamar, né? Ele sai pra passear com a gata. Já tá acostumado e tal. Então você pede pra ele lá um dia, sim. Um dia não, vamos buscar a gata, né? Beleza. Aí ele foi lá, né? Um dia, anteontem. Beleza, passou com a gata. Aí já é meu amigo, já. Hoje já eu fui pedir um negócio pra ele do porteiro. Que eu não sabia o número da portaria. Já mandei pra ele. Falando, Danilo, qual que é o número da portaria que eu não sei? Aí ele me passou. Aí agora eu tava indo pra trabalhar, né? Na tabacaria, ele é o Lucas. Vem cá, ó, Lucas. Aí eu falei, oxe, o que que aconteceu? Eu olhei pra trás. Eu falei, isso aqui é mais um cachorro que eu cuido, ó. Isso aqui é um show show, não sei o quê. Já me chamou pra ver o cachorro, pra brincar com o cachorro. E aí já contou da vida e enfim. A gata deve tá, tipo... Ela é uma fofa. Toda vez que eu chego, ela me recebe com brinquedinho. Olha lá, vocês estão ouvindo as patinhas? Ai, meu Deus. Olha lá as patinhas da gata. Cadê meu filho que já tá vendido? Não precisa ser vendido. Você tava com saudade, filha. Você tava com saudade. Ai, meu Deus. Ai, ela tá vendendo dela. Que vendendo mais lindo. Que vendendo lindo, filha. Você, como que você ficou? Hein? Fala, eu tô muito bem. Cuidada, filho. Nossa. Gata, eu não sei nem que elas são. Mas você sumiu, aí você botou agora, né, gata? Ai, a gatinha. Coisa mais linda que esse brinquedo que ela ganhou esses dias. E não larga mais. Amor o brinquedo, amor. Amor. Né, gata? Ai, que menina mais linda, meu Deus. A cara, a cara. Ai, eu tô com fome. Você fez janta, gata? O melhor que você tem que fazer é fazer uma janta, né? Vamos comer? Ah, como que você... Ai, ai, da menina desesperada. Vamos comer, minha filha. Vamos comer, meu Deus. Gente, eu deixo essa porta fechada aqui, ó. Essa porta eu deixo fechada. Por quê? Teve uma vez aí que a Tsuyama saiu e o vento bateu. E a gata ficou presa. Que coitada. Ficou presa nesse cubículo. Porque, né, bateu a porta. Ela não sabe abrir ainda a porta. Ou ela sabe. E ela fez a de sonsa. Porque a gata, às vezes, tem que confiar, viu? Porque, às vezes, até a porta ela sabe abrir. Eu fecho aquela porta ali. Porque eu tenho medo de fechar a porta com ela aqui. E, né, eu demoro cerca de quatro horas lá na tabacaria. E vai que ela fica presa, né? Bem na hora. Senta. Senta, gata. Vamos lá que você é educada. Senta. Gente, você é educada? Senta. Senta. Isso. Agora vai. Aí, gata, você é educada. Agora eu vou fazer algo pra eu comer, né? Nossa, tem brinquedo da gata em tudo quanto é lugar nessa casa. Fazer coisa pra comer. Ai, a louça, né? Repara, gente. Nunca vi. Todo dia tem louça. Todo dia tem louça. Pelo amor de Deus. Fiz os negócios. Na minha casa, eu não acho louça aqui. Eu tô achando louça todo dia. Esse aqui é o gohan que eu tinha feito ontem. Já vou comer hoje na janta. E o que acontece? Sobrou também o que eu fiz. Ontem eu fiz um negócio aqui. Cadê? Ai, tava perto. Fiz um negócio aqui, ó. De brócolis com... Olha, arroz. E guardei com arroz. Brócolis com... Ai, brócolis com creme de leite. Um negócio aqui que eu fiz aqui. Ficou bom. Ficou gostoso, viu? E aí, eu vou comer isso aqui agora. Vou esquentar e vou comer. Que é o que tá tendo, né? Não tem muita coisa aqui. Que eu sou muito preguiçoso pra fazer as coisas. Isso aqui é o que tá tendo. O que eu fiz. Eu sempre vou comendo em dois dias. Resolvi fazer uma jantinha rápida agora. Já cortei aqui a cebola. Vou misturar com isso aqui. Sabe o quê? Camarão. Sabe quanto é que tava no macro? 14 reais. Tudo isso de camarão, gente. Mano, arrazei. Acho que é porque vai vencer, ó. Vai vencer daqui dois dias. Por isso que eu acho que tava barato. Então, já cortei a cebola aqui. Vou jogar aqui, ó. A panela já está com azeite. Entendeu? Vou jogar aqui. Vou refogar. E é isso. Vai ser a minha jantinha de hoje. Vou fazer tipo um estrogonofezinho aqui. Delícia. E ficou pronto. Rapidinho, gente. Acho que eu demorei 15, 20 minutos pra fazer esse estrogonofe aqui. Ai, que delícia. Eu e a gatinha. Agora a gente vai assistir um filme aqui. Porque eu tô com problema de sono. Né, gatinha? Olha o olhão dela. Eu chamei ela pra vir assistir um filme comigo, né, filha? E ela e esse brinquedo que não larga. Daí eu vou colocar um filme. Eu já tava assistindo um filme ontem. Só que eu assisto filme assim. Como se fosse série, entendeu? Em capítulos. Então, cada dia assisto um pouco mais. Porque ontem eu tava assistindo. Fiquei com sono. Fui dormir. Hoje é a mesma coisa. Que como eu tô com problema com sono. Tô sem malatonina, né, gata? Ai, meu Deus. Eu só consigo dormir assim. Assistindo um filme que quer me dar sono. Bom dia. Bom dia. O sol já nasce lá na fazendinha. E a gatinha já dormiu gostoso. Minha filha, bom dia, meu amor. Ela abraça, gente, ó. Ela vem abraçada. Bom dia. Meu amor, você dormiu bem. Você dormiu bem. Foi, ó, meu amorzinho. Olha lá, ela abraça. Ó, gente, ela abraça realmente. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. E bom dia, filha. Você dormiu bem. Dorme comigo na cama, né? Assim como ela dorme com a Tsuyami, né? Com certeza ela não deixaria de dormir comigo na cama, né? Ela é uma pessoa, só que eu culpo... Ai, menina, você dá na minha cara de jeito. Ai, não dá, gente. Não dá. Que até levantar desse jeito, assim. É esse carinho que não dá. Deixa eu mostrar como a gata é tão boazinha. Essa cachorra é gente. Ó, vamos tomar o remédio? Vamos tomar o remédio. Olha aqui, ó. Ela sentada. Que cachorro que toma remédio desse jeito, ó. O remédio aqui. Vamos tomar. Alguém me fala que cachorro que faz isso? Não é, porque é gente. Não é cachorro. Não é cachorro. É gente. A gata é uma menina. Ela é uma menina linda. Ó, pedi pra gata sentar aqui. Mas ela deitou que ela é uma folgada. Pra encerrar esse vídeo e dizer que a gata está sendo muito bem cuidada. Pra quem não sabe. Eu sempre cuidei da gata. Todas as vezes que a Tsuyami viajava. Ela já... Quantas vezes ela já não foi pro Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês lembram. Quem é novo no canal. Já pega os vídeos mais antigos aí. Eu morei na Tsuyami durante, acho que, nove meses. E aí sempre era eu ou o baiano que cuidava com a Tsuyami. Viajava. E a gente cuida muito bem, né, filha? A gata prefere muito ficar na casa dela. Imagina essa gata ficar num hotelzinho, gente. Não tem condição. Então, a gente... Eu fico aqui. Eu durmo aqui todos os dias. Pra ela ter o melhor conforto dormir na casa dela. E não precisa de homem nenhum. De macho nenhum. Porque a gente... Você precisa de amigo. Tendo amigo, você tem tudo. Meninas e meninos. Eu vou ficando por aqui. Junto com a gatinha. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.